Olá, meu nome é Rayane e eu sou aluna do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco sob orientação da professora doutora Terezinha Gonçalves. Meu trabalho tem como título a análise fitoquímica e o efeito gastroprotetor do estratexânico de estemódia marítima. Bom, estemódia marítima é uma espécie da família pontaginácea, é encontrada em toda a América do Sul e em algumas regiões do Caribe, onde popularmente é conhecida como mastro esbravo ou melosa e é utilizada para tratar dores de estômago e edema. Na literatura já tem algumas atividades biológicas relatadas, como atividade larvicida, antioxidante, antimicrobiana, anti-inflamatória, antiviral e também atividade citotóxica. Os objetivos do trabalho foi a obtenção do estratexânico das folhas de estemódia marítima, determinar o perfil fitoquímico através da metodologia de CCD e CGMS e avaliar sua atividade gastroprotetora através da indução de lesão gástrica por etonal absoluto, análise macroscópica e as dosagens de NO, GSH e MVO. O de NO e GSH mede parâmetros de estresse oxidativo e MPO mede parâmetro inflamatório. Quanto à metodologia, foram utilizados ratos, huistas, machos. Esses animais foram divididos em cinco grupos de acordo com o tratamento. Os animais permaneceram em genjum durante 18 horas. Após o genjum, cada grupo recebeu o seu respectivo tratamento, de acordo com as substâncias. O grupo veículo, o grupo anzortazol e os grupos que receberam o extrato em três doses diferentes. As doses foram 25 mg por kg, 50 e 100 mg por kg. Após uma hora, o tratamento dos animais deles foram induzidos por etanol absoluto. Uma hora após a indução da lesão gástrica, os animais foram eutanasiados e dissecados seus estômagos para análise de NO, GSH e MVO. Quanto aos resultados da fitoquímica, no teste de CCD, pode ser encontrado no extrato, saponinas, flavonoides, triterpenos e esteroides, mono e sesquiterpenos, proto-anxionidinas e leucanxionidinas. Na análise de CGMS, pode ser encontrado dez picos. Dez substâncias foram identificadas de acordo com nossa base de dados, onde o pico 6 foi o ácido inoleico, a nossa substância majoritária, ocorrendo em 31,07% de todo o extrato. Pode-se observar que no extrato hexânico foi encontrado classes de metabólicos secundários relevantes para algumas atividades biológicas já encontradas na literatura. Quanto ao resultado de índice de lesão ulcerativa, no gráfico nós podemos ver o grupo controle lesionado com cerca de 78% de lesão e as três doses do extrato que foram testadas, onde houve uma redução do índice de lesão ulcerativa com relação ao grupo controle lesionado, se comparando, se igualando ao grupo lansoprasol, que foi o nosso controle positivo. Entre as doses, houve uma diferença significativa da dose de 100 para a dose de 25, favorecendo a nossa dose de 100 mg por kg. Ao lado nós temos a nossa análise macroscópica, onde na figura B nós temos o índice com cerca de 78% de lesão e abaixo nós temos as nossas três doses, onde houve a redução da lesão. A quantificação dos níveis de NO, GSH e MPO, nós podemos observar que o óxido do nítrico houve um aumento com relação ao grupo controle lesionado, GSH da mesma maneira, houve um aumento da enzima GSH com relação ao grupo controle lesionado e o MPO houve uma redução da mieloperoxidase nas três doses, quando comparado ao grupo controle lesionado. Indicando que o mecanismo de ação do extrato, ele pode ser através de ação antioxidante ou de ação anti-clamatória. Concluímos que o extratoque sangue apresenta confortos secundários e quase relevantes preserva a mucosa gástrica contra danos lesivos. Então agradeço a minha equipe, todos os meus colaboradores, os componentes do laboratório de formatoxidase e a minha orientadora. Obrigada!